Senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia a todos e todas, todos também. Companheiros da galeria, companheiros que nos acompanham pela TV e Rádio Assembleia e pelas redes sociais desta casa. Presidente, eu pedi palavra para dar conta de que na semana passada eu tive a honra de ser considerado, titulado cidadão pedreirense. Uma concorrida solenidade que aconteceu na Câmara Municipal de Pedreiras e eu agora não sou mais apenas filho de desejo, eu agora sou filho natural de pedreiras, o que muito me honra. Naturalmente que a sessão de pedreiras foi carregada de emoção por tudo aquilo que a cidade representa na minha vida. Uma cidade que eu percorre metade do meu tempo de vida. Eu, portanto, quero aqui mais uma vez externar os meus agradecimentos, a minha gratidão à presidenta daquela casa, Marlita Vares, a todos os vereadores que por unanimidade me concederam esse título, não teve um único vereador que tenha se manifestado contrário dos treze vereadores daquela casa. Naturalmente, a minha vida é percorrida, a minha vida é marcada por algum simbolismo e um deles é esse, treze vereadores. Aquela casa que já teve quinze, já teve onze, hoje tem treze nesse momento, na condição de treze, a casa me honrou com o título de cidadão pedreirense. Também quero dar ciência a essa casa da vinda ao Maranhão na semana passada do deputado Sinésio Campos, que é presidente do Parlamento Amazônico, que, dentre outras agendas no Maranhão, cumpriu agenda com o nobre companheiro presidente da Assembleia. No intercâmbio dessas relações do Parlamento Amazônico, do qual o Maranhão faz parte, aqui representado, salvo engano, pelo deputado Hélio do curso, é o nosso representante no Parlamento. E lá, em Lago do Junco, um dos objetivos dessa visita do Parlamento Amazônico, uma delegação de mais de trinta pessoas, envolvendo pessoas, lideranças, expressões, autoridades, instituições de vários estados do norte, eles vieram conhecer a experiência nossa na exploração sustentável do Coco Babassu e tiveram, nesse deputado, um anfitrião para levá-los para a melhor experiência que essa exploração sustentável, com valor agregado, na água indústria Copalge, lá no município de Lago do Junco, onde fomos recebidos, de maneira muito carinhosa, de maneira muito respeitosa, de maneira muito atenciosa, pela prefeita Edna Fontes. A experiência da Copalge é uma experiência que precisa ganhar espaço no estado do Maranhão. em seguida fui a Loureto e durante todo esse período participei remotamente das sessões aqui na casa. E lá em Loureto fui recebido e participei, presidente, da sessão plenária da Câmara de Vereadores, porque sempre que posso, procuro fazer as agendas no interior no dia em que as câmaras municipais se reúnem, porque entendo que a figura do vereador é uma figura muito importante nesse processo democrático, nesse Estado Democrático de Direito que se vive, que o Brasil vive, e que nós temos que louvar. E que esses tanques na rua hoje do Bolsonaro não passam de balas de festim. nós temos que valorizar, nós temos que defender arduamente é a democracia, é a Constituição. E em Loureto tive a felicidade de atender o convite do vereador Zé Filho participar da sessão inaugural do segundo semestre da Câmara Municipal de Loureto. fui também recepcionado pelo prefeito Germano, a quem me congratulo e agradeço mais um pouco, presidente, só peço um pouquinho de tolerância, na cidade e pude já, na sessão de hoje, fazer algumas indicações, alguns movimentos na direção dos problemas que afligem Loureto. como a estrada que liga Buritirã na cidade de 28 quilômetros que precisa urgentemente não só de Itapaburato, mas de uma nova camada asfáltica, uma recuperação asfáltica, como o problema de água da cidade que nós estamos discutindo com a Caema para que ele cesse de uma vez por toda com a adoção, com a implementação, instalação de uma nova bomba. Nos próximos dez dias, o presidente da Caema me prometeu, nos prometeu a mim e ao prefeito e ao vereador Zé Filho que essa bomba estará instalada, já que ela já está adquirida e em seguida fui a Mangabeiras também conhecer de perto uma grande experiência da cooperativa Copervida, da exploração de frutas de frutas próprias da nossa região. Fui atendido, fui recebido pelo presidente da cooperativa, o companheiro Joaquim Alves e o Aldeci, que é o técnico agrícola responsável pelo projeto. Finalmente, fui a Balsas, onde fui recebido pelo vice-prefeito da cidade, do meu partido, o vice-prefeito Celso Henrique, da vereadora Franço Ila, que também é candidato a deputado federal esse ano. e fui também onde pude poder ouvir do secretário e vice-prefeito o pleito, mais do que justo, que o Estado possa fazer a doação de um terreno que é de propriedade do Estado para que seja instalada finalmente a sede definitiva do SAMU, objeto também desta sessão plenária em que nós colocamos a solicitação e requerimento junto ao governo do Estado para que ele atenda a justa reivindicação do município de Balsas. E, finalmente, fui a Riachão visitar o assentamento Alegre, porque esse deputado é um deputado que exerce o mandato popular e, naturalmente, que ele tem que ir aonde está o povo organizado. E fomos a Riachão, a esse assentamento e lá discutimos, além das necessidades básicas daquele povo, daquele assentamento, daquela população, junto com o Partido dos Trabalhadores, o presidente do meu partido e secretário de Agricultura do município de Riachão, o Jorge, junto ao Zé Nilton, que é o presidente do sindicato, junto ao companheiro Zé Mário, que é o secretário de Junho de Educação, e lá nós conversamos sobre algumas pautas de Riachão. Uma delas, a instalação que nós iremos entrar com uma indicação na sessão, provavelmente, do rutor do dia de hoje, a indicação da instalação de uma escola de tempo integral, de segundo grau, junto à Secretaria de Educação lá no município de Riachão, e especificamente, no caso de Riachão, no assentamento Alegre, também, a solicitação para que o problema de estradas e sinais e de água, que é terrível, uma cidade que é rica em águas, mas as águas são muito profundas, os poços são acima de 300 metros para que a gente possa atender a população daquele assentamento no Alto Bonito. Quem conhece a região sabe que, de fato, é bonito porque é muito bonita aquela região com todo o seu contraste geográfico, topográfico, que lá os olhos, quando batem, ficam extasiados como o meu bateu e ficou. Tudo é bonito no Cerrado. as flores, as ondulações, deputado Antônio Pereira, que é próximo da região, sabe do que falo, deputada Andréa Rezende, também, sabe do que falo. Tudo é bonito, o Maranhão é muito diferente, o Maranhão é múltiplo. Você tem o Lençóis, vocês têm a Chapada, você tem as praias, você tem o nosso Pantanal, que é a Baixada, o Maranhão é muito, a Amazônia, ali, em torno da BR do Rio Grupi, Portanto, é um Maranhão, é um mosaico topográfico, cultural e harmônico. Portanto, presidente, dando ciência a essas andanças pelo Estado e da importância que a nossa saída, ela não está restrita apenas a visitas, ela tem, também, o comprometimento de poder atender os reclames da população de cada lugar desse. Muito obrigado pela tolerância, do presidente, tenho dito. do presidente, nossa Obrigado.